Resumo da novela, Paraíso Tropical, capítulo de sexta, de 1º de dezembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Paraíso Tropical, capítulo de sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Paula sai correndo com Bebel e Priscila. Jader a segue. Paula vai com a mãe para o hospital. Antenor se distrai com uma jovem. Jader descobre, conversando com Bebel, que Paula é filha de Amélia. Fabiana se encontra casualmente com Ana Luísa em uma loja, e se sente constrangida. Daniel recebe recado de Paula, que foi com a mãe para o hospital. Antenor, ao perceber que Daniel está preocupado com o fechamento imediato da casa de Amélia, se irrita e o manda apenas cumprir a sua ordem. Virginia pede emprego para Gilda no hotel, irritando Antenor. Olavo, que escuta conversa, sem que Antenor saiba, promete a Virginia arrumar um estágio para Gilda. Paula diz a Valderes que está apaixonada, mas teme que ele descubra a profissão da mãe. Gilda vibra com o estágio em um hotel na Amazônia. Olavo diz que é um momento para Belisario e Antenor se reaproximarem. Amélia diz que teve medo de morrer sem contar um segredo seu para Paula. Antenor insiste com Ana Luísa que não tem pai, e se surpreende ao ver Belisario aguardando.